Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio, canal no youtube paulo roberto maciel vamos ao web jornal do paulo maciel, edição desta quinta-feira 21 de fevereiro de 2019 e 19, falta apenas uma semana para terminar o mês, esse mês é de 28 dias apenas, é o menor mês do ano uma semana para terminar o mês, quinta-feira 21 de fevereiro de 2019 olha, eu quero falar para você sobre a super lua, muita gente viu a super lua na terça-feira eu também vi, muito bonita né, aquela lua cheia, bonita, completa, plena, com a cor muito atraente bacana, bacana o pessoal aí que filmou, porque na minha máquina eu não consigo filmar bem não não sai ela inteirinha não, tem que ser uma filmagem especial, uma câmera especial para pegar a minha não pega inteirinha, daquele jeito bonito que ela fica no céu não mas, quem filmou aí, bacana, na internet eu vi muita coisa os telejornais também replicaram essa informação, então parabéns àqueles que filmaram vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória o Arábica 6, R$ 392,00, Arábica 7, R$ 342,00, e o Conilon 7, R$ 296,00, repetindo Arábica 6, R$ 392,00, Arábica 7, R$ 342,00, Conilon 7, R$ 296,00, a saca de 60 kg do café em grão no Centro de Comércio de Café de Vitória, gasolina em alta, teve alta na refinaria da Petrobras R$ 1,65 o litro, estava R$ 1,63, passou para R$ 1,65, o óleo diesel permanece com o mesmo preço R$ 2,05, o GLP residencial, gás liquefeito de petróleo, é o botijão de gás de cozinha, né popular gás de cozinha de 13 kg, permanece também com o mesmo preço, R$ 25,33 o dólar teve alta de 0,33% ontem no fechamento, cotado a R$ 3,72 a bolsa de valores de São Paulo fechou em baixa de 1,14% a 96.549,81 pontos olha aí, deixa eu falar pra você agora, é, sobre, esta notícia aqui um local, gente, que foi invadido duas vezes, é, um comércio, uma loja, local foi invadido duas vezes e, no primeiro, é, na primeira vez, me parece que levaram, no primeiro arrombamento, R$ 5.000,00 o comerciante fez o que? Ele está dormindo dentro da loja você sabe que, é, é uma coisa que a gente pensa mesmo fazer, pra proteger o bem material que temos então o comerciante está dormindo dentro da loja, para evitar assaltos é, isso lá na grande vitória, ele colocou lá um colchonete, está dormindo na loja, gente não é fácil, né? A que ponto chegamos com a violência urbana? a loja invadida duas vezes, no primeiro arrombamento ele perdeu R$ 5.000,00, e é uma luta, né? para arrecadar, para conseguir vender, ter lucro, pagar os impostos, pagar os empregados então ele começou a dormir dentro da loja, para evitar assaltos isso, isso, na grande vitória, né? É, triste, mas, o que que a gente pode falar? que eles, que a, a, a polícia, a guarda municipal, tomem medidas mais efetivas que evitem esses tipos de crimes, de arrombamento, eu fico impressionado, gente é que tem tantas câmeras de vídeo monitoramento, nos postos, em tudo tem central de vídeo monitoramento, mas, e aí, não evita o crime? eu pensei que a central de vídeo monitoramento, né? colhendo as imagens, poderia evitar, mas, pelo jeito, pelo jeito, nada, né? vamos lá, mais notícia para você, é... essa notícia aqui, olha, 7 kg de cocaína, crack, balança de precisão isso foi apreendido na localidade de Buenos Aires, interior de Guarapari aqui, é a droga dominando as pessoas, é, as pessoas estão, estão se destruindo por causa da droga 7 kg de cocaína, gente, tinha crack, balança de precisão, uma casa alugada um laboratório, lá em Guarapari, interior de Guarapari, na localidade chamada Buenos Aires não é fácil, hein? ainda bem que a polícia chegou ao local e em Nova Carabina, uma submetralhadora foi apreendida uma submetralhadora de fabricação caseira, tinha droga também tudo, tudo, tudo tem um envolvimento de droga tudo que está na área criminal aí, normalmente, quando não é droga é o álcool, que é um produto lícito, né? quando a gente fala droga, é um produto ilícito, ilícito não permitido pelas leis mas então Nova Carabina, uma submetralhadora de fabricação caseira e também drogas você vê então, as pessoas produzem as próprias armas não adianta proibir, não adianta eles compram no mercado negro importam clandestinamente produzem as próprias armas meu Deus do céu, aonde nós vamos parar? será que essas medidas que o governo enviou ao Congresso vão pelo menos amenizar essa criminalidade? espero que sim, né? o ministro Sérgio Moro fez lá um projeto de lei e o presidente Bolsonaro apoiou e enviou ao Congresso, vamos esperar agora que os senhores deputados e senadores aprovem ou talvez até estabeleçam uma maior rigidez ainda olha, outra notícia aqui 31 pinos de cocaína maconha e loló isso aí foi apreendido, sabe onde? em Nova Veneça, aqui no norte do Espírito Santo é mais maconha, mais cocaína mais drogas, pelo amor de Deus olha, na rua Itaúna a bandidagem na rua Itaúna isso fica em Itaparica Itaparica é Vila Velha, né? a bandidagem está agindo durante o dia lá na rua Itaúna Itaparica alguns lojistas trabalham inclusive com as portas fechadas não é aquela aquele comércio com as portas abertas para todo mundo chegar e entrando e apreciando os produtos as mercadorias não tem lojas lá que trabalham em Itaparica principalmente aí na rua Itaúna com as portas fechadas a pessoa tem que chegar aí né? se apresentar para poder entrar e observar os produtos e mercadorias para a compra e por que as portas fechadas? por que grades? por que portões de ferro? por que? por causa da violência os bandidos agem de dia mesmo então fica difícil eles saem andando de bicicleta de bike na segunda-feira já houve inclusive um assalto, né? na segunda-feira última houve um assalto lá em Itaparica no estabelecimento né? foi prejudicado então muitas lojas aí nessa região trabalhando com aquele sistema né? portão de ferro ou a porta fechada com a campainha com o dispositivo para que você chame o proprietário é difícil gente mas a gente tem que falar isso porque é a situação de muitos comerciantes olha e numa essa notícia aqui é também de bandidagem de criminalidade no bairro primavera em Viana numa chácara bairro primavera em Viana três bandidos às dez horas dez horas da manhã na segunda-feira eles renderam dono de um estabelecimento e o ajudante foram assaltados com arma é três bandidos a mulher também a mulher do dono foi rendida e ficaram deitados no chão os ladrões levaram o carro mas o carro deu problema depois de um certo ponto e eles deixaram o carro pelo caminho o dono lá do estabelecimento da propriedade da chácara foi atrás conseguiu recuperar alguma coisa nem numa chácara a pessoa está livre da bandidagem olha o navio agora outra notícia aqui o navio transatlântico que está com cinco mil pessoas a bordo ele está atracado em Santos no litoral de São Paulo mas por que eu estou dando essa notícia porque tem um surto de sarampo nesse navio eu sou marinheiro sou militar da reserva não remunerada da marinha andei muito de navio portanto mais de cinco cerca de cinco anos na marinha então eu sei o que que é isso um problema desse que acontece todo mundo fica preso é famoso cantor Wesley Safadão está nesse navio para um show nesta quinta-feira hoje à noite então está sendo feita uma operação para vacinar quem não tem o seu cartão de vacinação contra sarampo 19 pessoas estão isoladas e o navio está sendo higienizado então já pensou situação difícil você está fazendo turismo num transatlântico está em Santos São Paulo litoral de repente olha surto de sarampo dá um medão porque o sarampo não é que dá um medão porque o sarampo pode levar a morte então mas as medidas sanitárias estão sendo tomadas olha gente agora essa notícia aqui infelizmente um homem morreu atingido por um raio e um outro foi para o PA PA é pronto atendimento isso aconteceu ontem na quarta-feira um homem atingido por um raio foi em Cariacica da Grande Vitória em Rio Marinho é por isso que quando eu vejo muitos raios diz ah eu realmente não gosto de ficar muito exposto não eu me recolho e vou fazer minhas orações tem gente que gosta de ficar exposto filmando olhando ah eu procuro me recolher e fazer minhas orações porque eu acho muito é temerário ficar exposto tanto é que aqui ó o que aconteceu um homem foi atingido seu amigo também foi atingido mas um deles morreu foi o Joel Barbosa 42 anos morreu o outro foi para o PA de Cariacica isso aconteceu em Rio Marinho ontem momento da chuva quer dizer o amigo sentiu a descarga mas sobreviveu e foi para o PA de alto laje inclusive os moradores dizem que de repente uma nuvem escura encobriu esses dois indivíduos aí começou a relantejar um barulho muito forte o estrondo do raio e de repente um homem morto Joel Barbosa de 42 anos nossos sentimentos a família do homem que veio a óbito parece que foram 350 raios no Espírito Santo ontem ontem na quarta-feira 350 raios gente minha nossa senhora Brasil é um dos países campeões de raios do mundo chuva forte na grande vitória inclusive com alagamento de ruas toda vez que chove na grande vitória tem os municípios aí que eu vou te contar em qualquer chuva que dá alaga rua alaga casas residências é e a chuva forte com ventania inclusive acabou fazendo com que uma árvore caísse sobre uma residência uma casa isso foi no bairro Conduza em Vitória os moradores estão com medo ainda porque perto dessa dessa localidade aí perto de desse local onde caiu uma árvore sobre a casa há uma pedra no alto os moradores estão com medo de que essa pedra role olha outra notícia aqui uma mulher foi presa por suspeita de mandar matar o próprio companheiro o próprio marido minha nossa senhora que ponto chega uma pessoa em mandar matar o próprio marido e essa mulher segundo a polícia civil descobriu tinha diversos relacionamentos extra conjugais então estava traindo o marido e é um crime passional né para se ver livre do esposo mandou matá-lo ela foi presa no bairro Jesus de Nazaré ele tinha 49 anos esse homem foi morto ele foi morto em 10 de janeiro fizeram lá um assalto com morte mas na verdade não foi um assalto simples né foi uma encomenda da própria mulher o executor é traficante está foragido mas a mulher que é acusada de mandar matar o marido foi presa pela polícia civil gente gente é muita criminalidade a gente as vezes não quer nem falar muito assunto de crime mas não podemos ficar é vendo só céu de brigadeiro quando tem problemas são muitos problemas né deixa eu falar essa notícia aqui é importante vamos nos encaminhando aqui é a reforma da previdência o governador do estado Renato Casagrande participou ontem da nova edição do fórum nacional de governadores em Brasília a pauta do encontro foi a proposta de reforma da previdência encaminhada pelo governo Jair Bolsonaro ao congresso nacional Casa Grande afirmou que a aprovação da medida da reforma da previdência é um consenso e que esta reforma deve reduzir as desigualdades e apontada como uma questão central para a união que é o governo central o governo federal e os estados qualquer reforma ser aprovada tem que apontar para o enfrentamento de nosso maior problema que é a redução da desigualdade se for para ampliar ou consolidar a desigualdade não interessa afirmou o governador em sua fala então o governador apoiando porque acha que é para né melhorar a situação da população brasileira reduzindo desigualdades olha Colatina vai ter uma reunião para discutir o aumento o o o reajuste das passagens dos ônibus urbanos ônibus da aviação Joana Dark e a aviação São Roque que fazem as linhas dos bairros da Princesa do Norte do Espírito Santo essa reunião para definir sobre a proposta de reajuste do valor da passagem será na sexta-feira amanhã dia 22 às 9 horas na Câmara Municipal ela será comandada pelo Conselho Municipal Tarifário é a segunda reunião já que a primeira que aconteceu em janeiro no final de janeiro ela não teve consenso as empresas queriam aumento de 11% e as passagens iriam de 2,85 para 3,30 isso foi rejeitado é essa esse pedido foi rejeitado pelo Conselho agora uma nova reunião vai acontecer amanhã sexta-feira às 9 horas né se você tiver interessado vai lá reunião para discutir a proposta de reajuste do valor da passagem dos ônibus em Colatina na Câmara Municipal às 9 horas amanhã tá bom xalom a paz de Cristo Jesus para todos vocês que acessam meus endereços na internet o blog reporterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulo maciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel minhas salvas